Em Belo Horizonte, Cruzeiro em Uberaba, Paulinho cruza E Luiz Fernando faz de cabeça, Cruzeiro 1 a 0 No pila, perfeito, lançamento do Paulinho O segundo do Cruzeiro Nonato manda pra área, o zagueiro Lobão ajuda E Aguinaldo agradece, Cruzeiro 2, Uberaba 0 Agora Aguinaldo bate o corner Luiz Fernando esperto, mais outro de cabeça Final, Cruzeiro 3, Uberaba 0 Luiz Fernando é outra